Fala meus queridos alunos e alunas, um bom dia, sejam novamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Enem em Ação. Uma parceria de vários canais do YouTube, vários canais que trabalham com essa educação voltada para o Enem, voltada para o vestibular. Novamente eu sou o professor Arthur e eu vou trabalhar um pouquinho de biologia com vocês. Hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem de 2012, uma questão que vai falar um pouquinho então sobre as formas de vidas mais simples que a gente tratou no módulo Os Reinos Mais Simples. A gente vai falar então sobre um fungo, sobre uma levedura. Dá uma olhadinha na questão que eu coloquei aí para vocês. O que a questão diz para a gente então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sempre acostumando então a ler primeiro a pergunta para depois a gente saber, para depois a gente poder ler o texto e poder saber do que esse texto está tratando e poder procurar com mais objetividade as informações importantes. Então vamos lá. O crescimento da massa do pão, então provavelmente esse texto vai estar falando sobre uma massa de pão aí, pelo processo citado, é resultante do quê? Então ele quer saber no texto por que a massa do pão cresce. E aí a gente tem aqui uma série de alternativas metabólicas. Vamos dar uma olhada no texto então. Ele diz o que para a gente? Olha lá. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, olha lá, falou do pão, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras. Informação importante então. Estamos falando de leveduras, que são comercializados com fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. Então o que ele está dizendo? A gente vai colocar um fungo unicelular na massa do pão para fazer ela crescer. E aí ele quer saber o que esse fungo faz que deixa a massa leve e macia, que faz a massa crescer. Bom, as leveduras elas têm um processo metabólico muito interessante. Um processo que a gente chama de fermentação. O processo de fermentação é um processo de obtenção de energia, que utiliza então carboidratos, que utiliza matéria orgânica, para poder gerar ATP. E nesse processo de fermentação, o processo de fermentação pode ocorrer por duas formas diferentes. Fermentação lática e fermentação alcoólica. As leveduras, no caso, elas vão realizar uma fermentação alcoólica. Então elas vão produzir etanol e gás carbônico nesse processo. Então, a partir de um carboidrato, essas leveduras produzem etanol e gás carbônico. E esse gás carbônico liberado na massa forma bolhas de gás carbônico. Essas bolhas de gás carbônico fazem com que a massa cresça e fique bem fofinha. Então o que ele está querendo da gente? Ele está querendo que a gente responda que essa liberação de gás carbônico no processo da fermentação faz com que a massa fique leve e maceio, que a massa cresça. Então a resposta que a gente está procurando, vamos dar uma olhada nas alternativas, olha lá. É direto na alternativa A, liberação de gás carbônico. Gás carbônico, tá certo? Então, queria então de novo agradecer aí esses canais parceiros que estão trabalhando com a gente para a gente levar um grande conteúdo. Para que você possa ter um ótimo resultado no Enem, um ótimo resultado no seu vestibular. Então, espero que você esteja acompanhando tudo que a gente está fazendo, acompanhando esse trabalho. Não esquece de curtir a página do Enem em Ação no Facebook. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força para a gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei para vocês o link para a nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá para você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força para a gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho. E vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.